Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. O governador Sartori anunciou na terça-feira, 11 de agosto, em entrevista coletiva, a quitação integral dos salários dos servidores estaduais no mês de julho. Segundo o governo, o pagamento do restante dos salários foi possível pela entrada, no Caixa do Estado, de R$ 530 milhões. Destes, são R$ 100 milhões do Fundo de Participação dos Estados e do IPI de Exportação, R$ 252 milhões do ICMS de Energia, Combustíveis e Comunicação e R$ 180 milhões de substituição tributária. Com o pagamento do restante dos salários, o Sindicato dos Policiais Civis recomendou a volta dos registros de ocorrências, mas a operação padrão deve continuar. De acordo com o presidente da UGR, Isaac Ortiz, o projeto de lei que coloca em risco a tabela de subsídios da categoria continua na Assembleia Legislativa para ser votado. O desmonte da segurança pública continua sendo feita e os candidatos aprovados no último concurso ainda não foram chamados. Além disso, a política do governo Sartori continua atacando a segurança pública, afirma o presidente. Porém, foi mantida, mesmo com o pagamento dos salários, a segunda marcha de segurança para todos, no dia 18 de agosto, em Porto Alegre.